A Câmara dos Deputados aprovou ontem o pagamento do FEX aos estados e municípios. Os recursos devem contribuir para o fechamento das contas das prefeituras e pagamento dos servidores municipais. O FEX é uma compensação que o Estado recebe em função da isenção do ICMS sobre a exportação de commodities, especialmente ligadas à produção do agronegócio. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia o presidente da Associação Mato-Grossense dos Municípios, Neurilã Fraga. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Mário. Presidente, começando aí pelo FEX, né, que agora já está aprovado lá pela Câmara, só depende do Senado, até o dia 22, 23, deve chegar aqui em Mato-Gross. Os municípios vão receber algo em torno aí de 100 milhões de reais. Dá para todo mundo fechar as contas de 2017 no azul ou ainda não? Ainda não, né? Porque nós temos alguns repasses do Estado que estão em atraso, né, como a questão da saúde, né, que tem ainda repasse do ano passado. Nós acreditamos que na semana que vem aprova-se esse projeto de lei no Senado e depois, logo em seguida, o governo federal irá repassar esses recursos. Porque nós estivemos ontem de manhã, eu estive em audiência ontem de manhã com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, acompanhado o senador Elio Fagundes, onde ele nos garantiu que logo após a aprovação do projeto no Congresso Nacional, o Ministério já estaria preparado para poder liberar os recursos, que é na ordem de quase 12 bilhões para o Brasil. Em Mato Grosso, quase 500 bilhões. E a liberação vai ser imediata? Essa data aí do dia 22 já estaria confirmada? Eu, assim, eu estimo, se correr bem no Congresso, no Senado, na semana que vem, se aprovar no Senado na semana que vem, vai para o presidente sancionar, que já é a semana... Aí na outra semana, que seria a semana do dia 18 ao dia 22, 23, nós estamos acreditando que nessa semana deverá estar sendo, caindo na conta do Estado e das prefeituras o valor do FEX. Mas ainda não fecha, porque tem os atrasos e também a demanda aumentou muito dos serviços públicos. Aí nós estamos trabalhando outras fontes de recursos a nível de Brasília. Presidente, o que também foi discutido nessa reunião, e que é um pedido dos prefeitos, é a manutenção das UPAs. A gente viu mesmo hoje uma notícia estampando o Gazeta Digital, falando da questão das péssimas condições da UPA aqui da Morada do Ouro, em Cuiabá. E é um problema ainda recorrente que não se resolveu, é a saúde nos municípios. É verdade. Nós tivemos uma reunião com o ministro da Saúde, na terça-feira à noite, onde nós levamos essa questão das UPAs, porque nós temos, das UPAs, situações diferentes. Nós temos UPAs que estão paralisadas as obras, suas conclusões, temos UPAs prontas e que não estão funcionando, e aquelas UPAs que estão funcionando precariamente, por falta do aporte financeiro para a manutenção. Porque quando lá atrás foi discutida a construção das UPAs, o governo federal teria que aportar 50% do custo da manutenção, o Estado 25% e os municípios 25%. Com essa crise toda, hoje não está podendo fazer esse tipo de aporte. Nem a União, nem o Estado, nem os municípios. Então, tem UPAs que estão funcionando precariamente, tem UPAs concluídas e que não estão funcionando, nem aquelas que estão na fase final de construção. E o TCU determinou que as UPAs que estão concluídas e não estão funcionando, os municípios teriam que devolver os recursos financeiros de uma única parcela. Se os municípios não estão conseguindo colocá-las para funcionar por conta do financeiro, imagine devolver recursos. Então, nessa reunião com o ministro da Saúde, já no entendimento com o TCU, nós acordamos que os municípios não vão devolver recursos para a União e vão poder utilizá-las em outra atividade na área da saúde. Por exemplo, uma UPA pode funcionar muito bem, um pronto-atendimento, pode funcionar muito bem uma UBS, que o custo é menor. Ficou para que nessas duas próximas semanas sairá uma legislação que autorize essa repactuação entre municípios e Ministério da Saúde e aí nós vamos sanar essa pendência enorme que está incomodando tanto os prefeitos como o próprio governo federal, o governo do estado e que está prejudicando muito a população. Você tem uma unidade construída e não está funcionando. Presidente, o senhor disse aí que esses valores aí do FEX, com esses recursos, ainda não será possível fechar as contas das prefeituras. Mas está chegando aí mais um dinheirinho lá de Brasília. Para aprovar a reforma da Previdência, o presidente Michel Temer anunciou aí um pacote de bondades a todas as prefeituras do Brasil, vai distribuir aí à vontade 3 bilhões de reais. Vai caber quanto aqui para Mato Grosso? E parece que é o seguinte, né? Libera uma parte agora, mas uma parte só depois, né? Primeiro tem que aprovar a reforma da Previdência, se faturar, se liquidar a fatura, aí sai o dinheiro completo. É isso? É bem isso. É bem isso, né? Na verdade, nós tivemos uma reunião com o presidente Michel Temer no dia 22, agora, do mês passado. E ontem, lá no Ministério da Fazenda, nós consolidamos essa posição. O que está acontecendo? Ele está liberando 2 bilhões de reais. Aí, na próxima semana, sairá uma medida provisória, onde o governo federal irá repassar 2 bilhões de reais para todos os municípios do Brasil. Mato Grosso, os municípios do Mato Grosso Centro vão receber em 38 milhões de reais na semana que vem, né? Já o que ficou condicionado, Lúcio, foi os 3 bilhões para março. E isso ficou condicionado à aprovação da reforma da Previdência. Agora, os 2 bilhões que nós estaremos recebendo ainda este ano, né? que Mato Grosso recebe 38 milhões, não, isso não está condicionado. Agora, os 3 bilhões que a imprensa divulgou e que é fato, é para o mês de março, ano que vem, caso a reforma da Previdência seja aprovada. Presidente, dias atrás aí, o governo do Estado não gostou muito de umas críticas que o senhor andou fazendo aí, em função do atraso dos repasses. Aí, o deputado José Domingos Fraga, que é irmão do senhor, já avisou o seguinte, que depois que Carlos Favro deixar a Secretaria do Meio Ambiente, ele vai assumir uma posição de maior independência lá na Assembleia. Nós podemos entender que o PSD pode não estar junto com o governador Pedro Taques, o PSD de Carlos Favro, no ano que vem? Veja bem, Lúcio, é até bom você fazer essa pergunta. Eu exerço o meu papel de independência desde o início da minha gestão, lá como prefeito lá em Nortelândia, depois como presidente da EMM. Eu nunca me curvei a outros interesses, a não ser aqueles que defendem os municípios. É muito claro, se alguém gosta ou não gosta da minha posição, é problema dele. Eu tenho um papel fundamental, eu fui eleito pelos prefeitos para defender os interesses do município. Agora, voltando aqui para dentro do partido, e sempre estou defendendo, e é claro também que o partido tem que ter um voo próprio, que o partido deva tomar um outro rumo. O presidente do partido é o nosso, é o vice-governador, a gente respeita a posição dele, eles estão defendendo que o partido continue na base, mas a minha posição pessoal é de que tenha que ter um outro rumo. Agora, isso vai ser discutido aí no mês de janeiro, fevereiro, qual que é o caminho que o partido vai tomar. Eu tenho cobrado do presidente do partido, o Carlos Favro, que ele tenha, para tomar a posição, que ele tenha a posição para a gente discutir isso internamente. O partido lá, ninguém é cacique lá dentro, é um partido aberto à discussão, todos os seus membros têm direito a voz e a veto, e a voto, e eu acredito que no mês de janeiro já teremos um rumo mais definido, mas particularmente eu defendo que o partido esteja em um outro rumo que não seja a reeleição do governador Pedro Taques. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, senhor. Obrigada, presidente.